Olá, eu sou a Ana Laterz, ouvidora-geral do CalBrasil. Nós, profissionais de arquitetura e urbanismo, sabemos que o nosso trabalho demanda muita responsabilidade e conhecimento técnico. Por isso, é normal que em algumas situações a gente precise de ajuda ou esclarecimentos. Se você precisa de informações sobre como funciona o Cal ou tem dúvidas quanto à emissão de RRT, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento. Já a ouvidoria é um serviço especial para colher reclamações, sugestões e até denúncias, promovendo a transparência e a participação do público nas atividades do Cal. Os canais de atendimento do Cal tem como premissa tratar as pessoas com acolhimento. Um time de especialistas está pronto para ajudar no que for necessário. Esclareça suas dúvidas, entre em contato com o Cal e convidoria. Sua participação é muito importante para a melhoria dos serviços e para o fortalecimento da nossa profissão.